E aí, pessoal, tudo bom? Voltei! Primeiro, eu quero me desculpar porque o último vídeo do canal na Sali TV fui eu falando que eu estava com alguns probleminhos de saúde, estava com alguns contratempos, e depois eu parei de publicar vídeos sem avisar por meses, gerando algumas mensagens preocupadas nas minhas DMs, mas está tudo bem, gente. Eu só parei de gravar para poder focar em escrever, né? Que é o meu foco, o que eu preciso fazer sempre, o que eu preciso fazer melhor. Os vídeos são só para manter essa conversa, manter esse papo aqui entre nós. Ai, mas deixa eu ajustar aqui a câmera. E esse vídeo é só para falar que nós voltamos, vamos voltar a ter vídeos novos aqui na Sali TV e também para dar alguns recados e avisos gerais. Primeiro, pessoas perguntando sobre o livro de Ike Perspectiva. Ike Perspectiva é o livro que está lá no iPad e que eu assinei para poder reescrever. Eu reescrevi inteiro o livro, eu não só editei, eu reescrevi da primeira e da última palavra, mantendo alguns elementos da história, mantendo o coração da história, mas melhorando bastante coisa, né? Eu aprendi a escrever muito melhor, então eu mudei muito. E a ideia era lançar em 2020, mas não conseguimos. Na verdade, eu não consegui, eu atrasei muito a reescrita desse livro. 2020 foi um ano atípico, foi complicado para todo mundo, todos nós sabemos. 2021, pelo jeito, vai ser ainda mais. Só que eu consegui, eu terminei de escrever e agora vai lançar em 2021, sem falta. Então, podem ficar atentos, preparados, vai ter lançamento em 2021. Só não sabemos se vai ter festa de lançamento, noite de autógrafo, essas coisas, porque esse vírus parece que não vai embora. O que mais? Ah, eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio ao livro Jéssica Notepad e por todas as mensagens que eu recebi quando ele ganhou o prêmio Whatis 2020 de melhor livro para jovens adultos. Jovens adultos não, novos adultos. New adultos, a categoria. Tinha a categoria Young Adult e tinha a categoria New Idols. O livro ainda está disponível, está de graça lá. Então, se você está interessado em ler a história de Jéssica, que é a mesma Jéssica que aparece em Equipe Perspectiva, ela está em todos os lugares, ultimamente. Essa menina que ficou grávida na adolescência e teve que aprender a amadurecer enquanto está cuidando de outra criança. Se você está interessado, o livro está no Notepad. Eu não vou tirar, está disponível lá. É só entrar no notepad.com.br e dar uma olhada nesse livro. A volta do Clube dos Jovens Quebrados, que é, na real, o tema número um. É o maior número de mensagens que eu recebo, comentários no Notepad, mensagens no Notepad, é perguntando quando teremos a segunda temporada do Clube dos Jovens Quebrados. Como vocês notaram, eu estava muito ocupado com o IK, Perspectiva, então eu estava focando minha energia toda nele. Agora, eu ainda não estou escrevendo a segunda temporada do Clube dos Jovens Quebrados, quer dizer, eu estou escrevendo a segunda temporada do Clube dos Jovens Quebrados, mas falta bastante para eu ter o suficiente para me sentir seguro para publicar. Porque eu também estou trabalhando num outro livro, um outro projeto especial muito bacana aí, que está... Mas teremos a segunda temporada do Clube dos Jovens Quebrados em 2021, isso é certeza! E o meu plano é fazer no primeiro semestre. Então, ainda antes de junho, vai ter pelo menos o primeiro capítulo da segunda temporada. É que eu não posso escrevendo e publicando, porque às vezes lá na frente eu decido que a história vai ser aquilo, e aí eu tenho que mudar uma coisa atrás. Então, eu tenho que ter um planejamento aqui, tenho que ter pelo menos toda a estrutura da segunda temporada muito bem delineada. Então, é preciso isso. Então, pode aguardar. Vocês podem aguardar IK, Perspectiva, com outro nome, o título vai mudar, certamente. E já mudou, aliás, a capa está pronta, está linda, mas só vamos divulgar quando estiver perto da data de lançamento. Para vocês, que capa linda. Eu vou ganhar o prêmio de autor com as capas mais bonitas do mundo. Não é mérito meu, só dou sorte, mas sempre tem um artista maravilhoso trabalhando comigo, e dessa vez não foi diferente. A capa de Mais Órvico Ar está bonita, e a do IK está tão linda quanto. E teremos a segunda temporada do Clube, e teremos vídeos aqui na sala de TV, e teremos Medium. Às vezes eu escrevo uns textos que vão direto para o Medium, pode ir procurar a Flipside no Medium, e não precisa ter conta, login, nem nada. Dito isso, eu também queria informar aqui uma das minhas resoluções de ano novo, e eu sugiro que seja a de vocês também, é usar menos as redes sociais. Passar menos tempo no Instagram, no Facebook, no Twitter, publicar menos. Por duas razões. Eu acho que tem muita coisa, muito conteúdo, muita coisa acontecendo, muita gente publicando, e agora eu só quero publicar um tweet, uma postagem no Instagram, no Facebook, quando vale a pena. Então, quando eu sei do que eu estou falando, e quando o que eu estou falando é relevante, ou é sobre os nossos trabalhos aqui, nossos livros, nossos vídeos, ou é sobre uma coisa que eu acredito muito, eu realmente não me vejo mais tweetando o meu almoço, sabe? Botando foto de qualquer coisa, assim. Eu quero fazer uma dieta saudável nas minhas redes sociais. Ter poucas coisas e coisas saudáveis, coisas interessantes. E segundo, porque as redes sociais estão deixando todos nós malucos, né? Você já deve ter percebido isso, e eu não quero ficar maluco. Então, estou cuidando da minha saúde mental, passando menos tempo nas redes sociais. E eu sugiro que você faça o mesmo. Eu sugiro que você assista, sim, o Dilama das Redes na Netflix. Você leia o livro lá do rapaz, Sete Argumentos para Deletar as Suas Redes Sociais, agora. E você também entre nessa comigo, de passar menos tempo nas redes, na tela, e mais tempo vivendo. Porque isso também foi uma coisa que me impactou muito. Cada segundo que eu passo rodando a timeline do Twitter e do Instagram, é um segundo que eu não passo lendo um livro, que eu não passo criando, que eu não passo escrevendo, que eu não passo com a minha namorada, que eu não passo com a minha mãe. Eu quero viver as coisas que realmente importam e passar menos tempo ali. Sugiro que você faça isso. Mas, para manter as coisas acontecendo, todo mundo informado, sempre divulgando, eu chamei uma moça, Raquel Luma, e ela está cuidando de redes sociais profissionais. Então, temos o Salimais, que é um Instagram e um Twitter de mais conteúdos sobre os nossos livros. Vocês podem seguir Salimais no Instagram, que tem bastante coisa legal. Temos o Instagram e o Twitter oficial do Clube dos Jovens Quebrados, alimentando esse fandom, esse sub-fandom dentro do nosso fandom, que é o fandom da galera que gosta do Clube dos Jovens Quebrados. e também tem o salim.txt, que é só postando poesias, que eu escrevi frases, poesias antigas, esse tipo de coisa. Bem para você mandar no WhatsApp da sua mãe mesmo, da família, para viralizar por aí. Então, pode seguir o Salimais.txt. Então, Salimais, Clube dos Jovens Quebrados, e Salimais.txt. Segue lá, que aí sempre que tem coisa interessante sobre esse universo nosso aqui, o Salimiverso, vai estar lá. Não precisa eu postar necessariamente. E é isso, gente. Eu acho que passei todos os recados importantes aqui para vocês. Já estou lendo o primeiro livro do ano também. Esse aqui, desse cara fenomenal. É um livro longo, então está rolando uma dedicação. Eu estou cada vez mais estudando audiovisual. Audiovisual é a minha nova paixão. Cada vez mais tempo eu passo escrevendo audiovisual para estudar audiovisual. Estou trabalhando nisso. Se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho, e não me sigam nas redes sociais. E é isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.